Estamos desperdiçando o nosso talento! Bandido! Oi, lindinha! Deixa! Deixa ele! Deixa ele! Deixa ele em paz! Eu devia arrancar sua cabeça! Mas não vai! Vou usar pra jogar boliche! Não vai não! Vou levar ele pro... Qual é aquele que a gente gosta, Eddie? É o Strike da Sorte! Solta ele! Strike da Sorte! Vou levar você no Strike da Sorte! Fechará o jogo com 300 pontos! Foi nada! O resto do seu corpinho subnudido vai continuar aqui, rolando no chão, no meio do chorume! Que luxo! Não! Solta ele! Não! 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 Ela não precisava de ajuda. Ela não sabia que precisava de ajuda, Eddie. Tem diferença. O Cletus tem uma simbiote. Minha nossa, você tá escondendo mais alguma informação patologicamente? Frouxo. Como é que é? O Eddie precisa do vermo. Ela me chamou de frouxo. Ele disse que não precisava dele, que a vida era muito melhor sem ele. Eu não tô entendendo. O que que tem a ver com... Ah, não. Pera aí um pouco. Vem aqui pra fora agora mesmo! Você, você tá vendo? Tá vendo isso? É, amor. Eu já vi. O Eddie vai ter que lutar essa batalha toda sozinho. Que ele bostinha! Ah, deixa de ser um bebê chorão. Ajuda o seu amigo. Ele disse que eu não arranjo emprego nem limpando privada. O Cletus vai atrás dele. Ele não vai sobreviver sem você. É claro que não vai. Porque eu sou o herói da dupla. É, você é o herói gostosão. É o mais irado, o mais delícia, o mais corajoso. Sou mesmo. E eu ainda tô aqui atrás. Ninguém gosta de você, Dan. Eu adoro te ver em ação. Vamos lá salvar aquele Zé Mané! Eu prometi que a gente ia se livrar disso aqui. E que a gente ia caminhar até a Catedral no alto do morro. Um casamento. Três convidados. Um para cada um de nós. O policial que atirou no meu olho. Ed Brock. E Venom. Um casamento vermelho. Você... você não achou ele? O que faz o que é que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu quero ser apanado, viu? No. O que é que aconteceu? Vai, vamos lá. Eu não quero falar com ele. Ele não quer sair. Peraí, como assim? A gente tem que ir agora, porque o Kletos vai acabar com a cidade toda. A gente não vai fazer nada até ele pedir desculpa. Olha só, ele quer um pedido de desculpa. E eu sei que fazer as partes não é só parada, mas... Agora, pedido de desculpa. Eu quero que ele implore. Ah, tá. Eu vou mostrar que eu sou o maior dos dois. Eu sempre vou ser o maior dos dois. Mas continua. O que ele disse? O que ele tá falando? Ele disse que tá ouvindo com atenção. Ah, tá. Então, escuta. Me desculpe. Não sente fermeza. Desculpe. Não. Me desculpe. Que ganhado. Me desculpe! Por que você tá gritando comigo? Porque... Olha só, eu era um... Eu era um otário antes de te conhecer. Concordo. E agora, eu sou alguém. Tá? Você me fez... Especial. Realmente. Coloca a cereja do bolo. A cereja do bolo? Tá. É... Eu... 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 Eu sinto muito mesmo. Por tudo que eu falei. Por tudo que eu não falei. Por tudo que eu fiz. E provavelmente por tudo que eu... Tudo que eu não fiz. Ele tá pensando. Hum... Vambora. Tá bom. Veja ela! Você... Você quer me beijar? Não? Não. Não. Ai, chega. Nunca mais quero fazer isso, tá? Não. Nunca mais também não. Até que dá pra tirar uma casquinha, né? Se a gente salvar um dia, a gente pode se chamar de protetor letal. Nossa, é tão anos 80. Dan, faz as malas. Não fica aqui. E se por algum motivo... Fogo e som. Fogo e som? Isso é uma banda? Não, é o que mata eles. Isso. Então... Não. Tira essas suas mãozinhas de mim agora. Era pra nós estarmos na rua, protejando a cidade. Totalmente. O que... O que foi aquilo? Me larga. O homem não pode se contentar em rastejar se tem o estilo de voar. Você gosta de estar em paz? Fica quieto. Quantas vezes eu já te falei que eu quero que você se esconda enquanto eu estiver trabalhando? Falando sério, isso é importante. Você tem que me respeitar. Respeitar? 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 Sim. Respeita. Não quero ser que vá te dar um fundo de reportagem, né? Isso. Errado. Como assim? Porque você sempre estraga tudo. Ah, tá bom, entendi. Você tá falando da Amy de novo, né? Eu tô com saudade dela. Eu vou sim. Eu não gosto de você. Me deixa comer ele. Você não merece coisas boas. Irmãs. E aí E aí Põe o menino ali! Valeu! Caraca! Sua fantasia é sinistra! Valeu, garoto! O Eddie tava errado! Ele me deixou escondido por vergonha de mim! Olha onde eu tô agora! Vocês me amam! Eu sou Liv! Chega de tanta crueldade com os alienígenas! Isso é errado? Todos deviam poder viver juntos nessa bola de pedra! Liv está a ser quem quisermos! Eu te amo! Eu também te amo! Protetor Letal Partido! É, vai ser difícil continuar! Queria que você me visse hoje! Eddie! Eu tenho certeza que você já podeống! O que é isso? Que merda! Mulligan. Oi, é o Eddie Brock. Pode ser só um chute, mas acho que descobri uma coisa. Fala, Eddie. O que é agora? Na última vez que eu falei com o Cassidy, ele falou de camas conubiais e casamento. Não fez muito sentido na hora, mas eu estou aqui no St. Estes e achei um... Eu estou de frente para uma árvore e eu estou olhando para umas iniciais no tronco. Está escrito CK mais FB. Eu acho que essa tal pessoa, FB, pode saber aonde ele foi. E se você puder, sei lá, procurar umas fichas no St. Estes, talvez dê para descobrir quem é FB. FB é a Frances Barrison. Nossa! Que rápido! Mas é impossível, Eddie. Ela morreu. Eu atirei nela. FB. Elementos de Legenda por Sônia Ruberti